A distribuição gratuita de absorventes higiênicos para as estudantes de baixa renda em ciclo menstrual matriculadas na rede pública estadual de ensino passou a ser obrigatória com a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado. A iniciativa de autoria do Poder Executivo busca garantir o bem-estar das estudantes para o desenvolvimento das atividades escolares e de aprendizagem e, principalmente, evitar a evasão escolar, já que algumas alunas deixam de frequentar a escola por vários dias durante o período menstrual. Segundo dados das Nações Unidas, uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes higiênicos. Agora, a partir da sanção da lei, terão acesso ao benefício as alunas que pertencerem às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único do Governo Federal. A deputada Ada de Luca, do MDB, foi autora de uma proposta no mesmo sentido e comemorou a sanção da lei. A menina, às vezes, vai para a escola e é a primeira vez que ela dá um jeito, bota estopa, bota plástico, bota tudo porque não tem absorvente, né? E, mas, vaza, aí aparece o sangue, aí a menina se envergonha, não vai mais para a aula, aí quando ela volta, ela é chacota, aí ela não vai mais, aí acabou, não vai mais estudar. Entende? Se tu pensar nos detalhes que levam a muitas coisas, não estudar mais, depressão, uma série de problemas, meu Deus, é tão barato isso, né? Eu acho que o governo podia fazer para as mulheres e para as jovens estudantes carentes. E então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E aí, perati? E aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! Obrigado.